Os planetas orbitam o Sol a aproximadamente o mesmo plano. O Sistema Solar se move através da galáxia com um ângulo de cerca de 60 graus entre o plano galáctico e o plano orbital planetário. Neste vídeo, produzido pelo canal Vsauce, vemos o Sol se movendo para cima e para baixo e para dentro e para fora em relação ao resto da galáxia, enquanto gira em torno da Via Láctea. Embora não percebamos, a Terra gira sob seu eixo a 1.600 km por hora e em volta do Sol a 100.000 km por hora. A velocidade imposta ao Sistema Solar pela rotação da galáxia é de aproximadamente 240 km por segundo. Isso significa que leva 200 milhões de anos para que o Sistema Solar complete uma órbita em torno do centro da galáxia. E esse valor, agora medido entre 240 km por segundo, é conhecido como V0.